E aí amigos do Tecli, vamos trazer hoje mais um smartphone da linha Samsung, um smartphone que na verdade é do ano passado, foi lançado em novembro do ano passado, portanto já tem um ano, tanto é que já está esgotado aí na loja da Samsung, o Tecli está trazendo para você conhecer um pouco mais do Galaxy On7, você encontra em algumas lojas aí por um preço bastante bom, como esse que você está vendo aí de 599, então é um preço bastante atraente, um smartphone que tem uma tela de 5,5 polegadas, é uma tela bem grandona, um smartphone leve e fino, como tem sido aí a característica dos smartphones da Samsung, vamos trazer as especificações técnicas aí para você conhecer um pouco mais dele, esse smartphone nas especificações técnicas da página da Samsung, ele tem um processador quad-core de 1.2 GHz, já foi dito que a tela é uma TFT de 5,5 polegadas, resolução HD de tela, tem uma câmera frontal de 5 megapixels que faz boas selfies e uma câmera traseira de 13 megapixels que segura bem o trabalho desse smartphone que tem 1,5 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna, como eu já falava, é uma pena que ele venha com tão pouca memória interna, esses 8 GB de memória interna, só 4,5 GB ficam disponíveis aí para você colocar os seus aplicativos, mas ele suporta um cartão de memória de até 128 GB, então com isso você vai conseguir transferir algumas coisas para o seu cartão microSD, ele é, claro, um dual chip, ele tem 3G e 4G, tem também Wi-Fi, claro, Wi-Fi Direct, entrada para fone de ouvido, não tem NFC, mas ele tem os GPS aí, Glonar GPS e o Beidux, ele traz o sistema operacional Android, versão 5.1, mas que já foi atualizado para a versão 6.0, que possibilita aí você transferir os seus dados do smartphone para o cartão, principalmente aplicativos, ele tem as cores preto e dourado, que estão sendo vendidas aqui no Brasil, e os sensores aí, acelerômetro e proximidade, pesa 171 gramas, por causa da telona, uma capinha e uma película é importante para você proteger o teu smartphone, ele tem 15 centímetros de altura por 7,7 de largura e 8 milímetros de espessura, além de uma bateria de 3.000 miliamperes, o que é garantia e uso durante um dia inteiro. Ele, como você está vendo, tem vidro e plástico, entre as características dele é a boa câmera, tanto para selfie quanto para fazer fotos, faz sim boas selfies porque tem um bom ângulo aí de visualização de selfies, e também ele se desenvolve bem em jogos, viu? A gente já viu alguns reviews na internet, ele roda bem em jogos, até joguinhos mais pesados, ele vai rodar numa boa com esse, mesmo com esse processador dele, que é um Snapdragon 410 de quad-core, quatro núcleos, rodando aí a 1.2 GHz, é um smartphone que você está vendo, tem um visual padrão Samsung, né? Aquela barra e o visual tradicional com os cantos arredondados, a traseira em plástico que imita couro, traz aquele touchwiz renovado da Samsung, inclusive foi nesse Galaxy On, que por sinal o On dele é porque são produtos vendidos online, esse especificamente, então, mas mesmo assim você vai encontrar sim ele em algumas lojas, viu? Como eu já encontrei. Aí, mais uma dica do Tecli para você conhecer um smartphone que foi lançado ano passado, mas fiquem de olho no smartphone On 7 2016, que deve ser lançado, creio eu, aí, o mês que vem, em dezembro, e se isso acontecer, olha, é uma boa, porque ele traz configurações muito interessantes, mas se você tem pressa e não tem muita grana, pode comprar esse smartphone Galaxy On 7, que você vai gostar, principalmente por causa da tela e também por causa do desempenho, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo, não esqueça de indicar esse vídeo para os seus amigos, indicar também o canal para que as pessoas conheçam e o canal possa continuar crescendo. Valeu, um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.